Música Chega aí, já tá de volta ao vivo pra você aí do outro lado de todo o Maranhão Turma, eu tenho um recado especial pra você Vem cá, você tá precisando trocar o seu colchão? É, você sente desconforto na hora que você vai dormir? Seu colchão já tá assim, ó Meio tortinho, meio penso, dói sua costa, dói tudo Então, olha, tá na hora de você trocar o seu colchão E aproveitar o show de ofertas da Spurman Flex Prime Descontos de 21 até 51% Tá bom demais, gente Olha, você pode ter desconto de mais da metade do preço Tá muito bom, é um super bazar da Spurman Flex Prime É, e olha, você encontra colchões de altíssima qualidade Inclusive da marca Sili, a maior fábrica de colchões do mundo A Spurman Flex Prime dispõe ainda de decoração Tem móveis, tem estofados e tem um designer Que vai ficar à sua disposição pra te ajudar na escolha dos seus móveis É, gente, olha, você vai poder trocar tudo da sua casa Do colchão até o móvel Aproveita E olha, o designer que vai te ajudar na escolha desses móveis e até do colchão Você não vai pagar nada mais por isso Não tem custo adicional por esse auxílio A Spurman Flex Prime está localizada no retorno do Caolho E está aberta de domingo a domingo pra melhor te receber De segunda a sexta, de 8 da manhã até as 20 horas No sábado, de 8 da manhã até as 17 horas E no domingo, de 9 da manhã até o meio-dia Aproveita, gente, sempre tem um horário aí pra encaixar na sua agenda O telefone é o 3248-0822 3248-0822 Espurma Flex Prime, muito mais conforto pra você Turma, daqui a pouquinho nós temos resultado da nossa promoção Pra saber quem é que vai levar um par de ingressos Pra curtir a festa Carna Fantasy que acontece hoje no Mandamentos Hall Neste momento eu já tenho mais convidados chegando aqui em casa E é ela que está aqui junto comigo Maria do Socorro, ela é coordenadora da campanha de doação de sangue da Emomar Tudo bom, Maria do Socorro? Seja bem-vinda mais uma vez aqui Obrigada, é um grande prazer Pra chegar aí, prazer é todo nosso Vamos falar e passar esse papo reto pra quem está assistindo a gente agora, né? Bom, esse é o momento, Carnaval já está chegando Mais do que nunca a gente tem que levantar essa bandeira E apostar na solidariedade das pessoas pra que façam a doação É um período em que realmente há uma necessidade muito grande de doadores? É um período em que há uma necessidade muito grande A necessidade de doadores é permanente É verdade Mas nestes períodos festivos se acentua a necessidade de chamar a atenção da população Pra essa necessidade de doar sangue Porque é um período que baixa muito o número de doações As pessoas começam a se envolver com festas Que é durante todo o mês de janeiro, né? Já estamos em Carnaval A gente não pensa no Carnaval, a gente tem a prévia do Carnaval É previsível o Carnaval e é previsível a diminuição do número de doadores nesse período Já se sente uma baixa no número de comparecimentos Por isso a campanha, por isso essa necessidade da população participar, colaborar E assim o Emomar formar estoque adequado pra atender a toda demanda de transfusões Que possa acontecer no período de Carnaval E aí o bicho pega, gente Porque assim, além de reduzir a quantidade de doadores A necessidade, a demanda aumenta Porque aí, olha, tem gente que bebe, tem gente que dirige Aí lá se vão os acidentes, lá se vão brigas Lá se vão várias eventualidades que acontecem nesse período de Carnaval E que há necessidade de pessoas, de receptores de sangue, né? E aí a coisa se complica Como é que faz pra doar? É muito prático, é muito simples Demora mais ou menos quanto tempo pra um doador? O processo de doação é simples Ele tem, o doador vai ter que despender um pouco do seu tempo Porque ele tem que passar por uma triagem clínica Para saber se ele está em condições de doar Isso importa em um exame pra verificar a taxa de hemoglobina Se ele não está com anemia, sinais vitais Uma entrevista clínica com o médico Onde ele vai avaliar as condições de saúde dele nesse dia Todas as doenças que ele já teve ao longo da sua vida Para poder dizer se ele está apto ou não a fazer uma doação de sangue Então isso importa em um pouco de tempo Mas é média de 40 a 45 minutos Todo o processo de avaliação, de doação, de lanche Porque termina com o lanche Ainda tem um lanche, né? Porque aí você sai de lá, pronto pra próxima Agora uma outra pergunta, uma curiosidade pessoal que eu tenho, Maria de Socorro É uma média de o quê? De quantos litros é feito no momento da doação? Quantos litros mais ou menos são retirados? A doação de sangue é coletado apenas 450 mililitros de sangue do doador Menos de meio litro Nossa, menos de meio litro Uma bolsa ela comporta 500 ml, 500 mililitros Só que já tem uma quantidade de anticoagulante Então de quem doa é coletado 450 mililitros E esse sangue o organismo recupera naturalmente pela alimentação Não é necessário mudanças de hábitos Basta continuar com uma alimentação normal Que em questão de dias está reposto tudo o que foi doado E o homem ele pode voltar a doar com intervalo de 60 dias E a mulher com intervalo de 90 dias É um processo simples, seguro Só doa realmente quem está em condição de doar Todo material usado é descartável E quem doa está praticando um ato muito valioso De solidariedade humana que salva vidas Muitas pessoas, como você disse, estão precisando desse gesto Todo o tempo Sempre os hospitais estão com pacientes precisando Mas no carnaval há necessidade de uma participação maior da comunidade Para que o Hemocentro tenha sangue para atendimento das urgências que possam acontecer Todos os tipos de sangue tem que estar no banco, em estoque, para atender a todos Tem que ter reserva para todo freguês, né? Para todo Verdade Gente, olha, inclusive não foram poucas as vezes Em que nós recebemos aqui pedidos através do Facebook Através de rede social De parentes que às vezes estavam em um momento de desespero Precisando ali de um tipo específico de sanguíneo Para receber essa doação para um parente Alguém que estava ali internado em um momento grave Quantas vezes aqui a gente já não fez apelo para essas famílias Que, poxa, imagina só você aí de casa Inclusive eu já vi no Youtube Eu não vou me recordar aqui de fato como chegar nesse vídeo Mas uma campanha que eu achei fantástica Porque eu acho assim, que ela toca lá no fundo do fundo do miolo do coração É que retratava justamente isso Uma família Um senhor tinha feito uma doação de sangue E ele depois mostrava esse trajeto dele Ele saia lá da doação, ia para casa e tudo E ele no momento de uma viagem Teve um acidente Onde um filho dele Veio a necessitar E ele, como tinha sido um doador Tinha um estoque Para repor No caso do próprio filho Então você acha que é nesse momento Em que sensibiliza Para você ver assim Nossa, eu fiz um gesto Tão gratuito Tão simbólico E que mais à frente ali Vai ter alguém que vai estar necessitando Inclusive pode ser alguém da sua própria família Então acho que é muito interessante isso Você Enxergar o além Enxergar que é um gesto que deve ser feito As pessoas têm que apostar e investir mesmo É como você está falando A pessoa tem que ter a consciência De que deve doar por solidariedade Espontaneamente Para ajudar a qualquer pessoa Que possa vir a precisar E este qualquer pessoa Pode ser um filho Pode ser um amigo Pode ser qualquer pessoa íntima Que venha a precisar Então é responsabilidade de cada um de nós Que preencha os requisitos necessários Para ser um doador de sangue Que tenha essa atitude Vá ao Hemocentro Passe pela avaliação E se estiver em condição de doar Que doe Que doe sangue Sempre nós estamos necessitando É muito grande o número de pacientes Que tem nos socorrões Hospital Aldenora Belo Que estão todos os dias precisando de sangue Muitas das vezes eles estão aqui Apenas com um acompanhante Que já não pode doar Porque quem não dorme bem na noite anterior Quem está estressado Vivenciando essa situação de acompanhar pacientes Já fica inapto para doar Então na realidade ele fica à mercê Dessas pessoas solidárias Humanas Que vão ao Hemocentro E deixam a sua colaboração Para atender esses casos de urgência Que todos os dias chegam ao Hemocentro Muito bom Mariana Socorro Obrigada pela tua presença aqui junto com a gente Eu queria só que você deixasse um telefone de contato Para quem quiser tirar mais dúvidas Quem quiser mais informações E eu queria que você deixasse Para o pessoal de casa Pode ser? Pode Quem quiser informações Pode ligar para 3216-1134-0800-280-6565 Muito bom Obrigada Mariana Socorro Muito obrigada Valeu mesmo E turma a gente já vai dar sequência Do nosso Chegar Aí A senhora pode ficar até à vontade aqui Que a gente vai já dançar Olha só gente Temos aqui toda sexta-feira A gente está recebendo já Muitas atrações Já nesse clima de carnaval E hoje Nós temos o prazer de receber aqui A galera da Swingarte Tudo bom menino? Sejam bem-vindos Olha Bem-vindos até o fruto Tem que ter uma mulher bonita No meio da história Tudo bom? Tudo bem? Vou beijar todo mundo hoje É solidariedade né? A gente falou ali de sangue A gente tem que doar sangue A gente tem que doar beijo A gente tem que doar amor Menino Sejam bem-vindos aqui à nossa garagem Inclusive hoje Vocês vão estar já Lá no Mandamentos Hall Né? O Carna Fantasy hoje A gente vai estar fazendo Uma participação lá Com o DJ Depô E outras bandas E hoje foi um prazer né? Ter sido convidado Para esse programa maravilhoso Muito obrigado pelo convite Carol Você é muito linda Ai obrigada Olha Chega aí junto com a gente Vem cá Como é que estão aí Os preparativos do carnaval? Está tudo certo? Está tudo certo Muitas prévias de carnaval Só nesse fim de semana Nós temos cinco shows Nossa Aí vai ter umas viagens Para o carnaval Em alguns interiores Aí se Deus quiser Mas aí como é que faz cinco shows No fim de semana? Fazer dois na sexta Dois na sexta Tudo à noite Isso Tudo à noite Aí É fôlego Hit que a gente canta aqui também Que é um sucesso Tem também Tome Calabresa Tome Calabresa Tome Calabresa E tem uma música Que a gente lançou No bloco da Devassa No fim de semana passado Quero mandar um abraço Para João Marcelo Para a Raina Rafael Arraia se der Dessa oportunidade para a gente Que é a música do Desliza Para e Fica Que é uma dancinha nova Entendeu? Desliza Desliza Para e Fica Isso A dança é muito gostosa Ai meu Deus Então gente Olha A garagem é toda de vocês Para você aí de casa Começa a esquentar Porque hoje é sexta-feira Esse engarte Tá aqui no nosso estúdio Simbora Tudo desliza Para e Fica Puxa Vai Meus dançarinos Vou ensinar Vou ensinar Isso E assim vai Deixa apontar o dedinho Deixa apontar o dedinho Vai descer no binguinho Vai descer no binguinho Deixa apontar o dedinho Deixa apontar o dedinho E vai descer no binguinho Joga pra cima Vai Então desliza 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 Para e Fica 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 Lembra tudo Desliza 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 Para e Fica O espetáculo é aqui caralho Alô Eric Alô Eric Alô Eric Mais uma vez Deixa apontar o dedinho Deixa apontar o dedinho Vai descer no binguinho Vai descer no binguinho Deixa apontar o dedinho Deixa apontar o dedinho E vai descer no binguinho Descer no binguinho Vai 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 Então desliza 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 Para e Fica Desliza 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 Para e Fica Swing Aqui eu já fui Vamos nessa Luzo Cordas Esses caras dançam muito Ó gente Você quer dançar mais? Você quer curtir mais? Pois talvez você vai se mandar hoje Lá na festa do Carnafantes Inclusive a gente fez promoção Aqui no nosso Chega Aí E olha Nossa promoção é o seguinte Valendo um par de ingressos Para a festa que acontece hoje Lá no Mandamentos Hall Vai ter os meninos Do Swing Art Vai ter a Banda 01 Vai ter DJ The Pole Vai ter também Gargamel Tudo isso e muito mais Hoje a partir das 10 da noite E aí ó A gente fez a promoção Lá na nossa fanpage O pessoal tinha que compartilhar o post Colocar lá as informações pessoais E ir lá no Sorteime E aí gente O Sorteime é uma ferramenta Que a gente utiliza na nossa fanpage Que ela é aleatória Então ela faz o sorteio por ela mesma E aí quem faturou Foi a Elegante Models Que a gente acredita que seja um facebook De alguma loja Não sei Elegante Models Como a gente não consegue refazer O sorteio Vai ter que O primeiro que fica é o que vai Tá gente É uma ferramenta que ele faz O sorteio sozinho Então pra você de casa Às vezes Poxa como assim Quem ganhou foi uma loja Não foi ninguém Elegante Models A gente não sabe Quem foi que Da Elegante Models Que se inscreveu Nessa promoção Mas com certeza A nossa produção Vai entrar em contato E vai conseguir achar A pessoa Pra poder vir aqui Buscar o par de ingressos Tá bom E a festa vai ser hoje Tá bom demais Vem cá Vocês Como é que vocês se preparam Pro carnaval Porque se vocês No fim de semana De prega Vocês já estão com Cinco shows No carnaval Faz como Com o pé No Maranhão E um em Itapecuru Ou no Maranhão Em São Luís Ou outro em Itapecuru É assim A gente tá tendo pouco tempo Pra ensaiar também Porque sempre tá aparecendo Música nova A gente tá sempre Atualizando o repertório É meio complicado É meio corrido Entendeu Não é fácil não Tem gente que pensa Que banda Só tá subindo no palco Ali tá cantando Só que a gente gosta De fazer um bom trabalho Pro público Até porque a gente Quer crescer Quer ser admirado Por gente grande Então tem que fazer Um trabalho bonito Um trabalho certo Entendeu Então daí é muito corrido Tem três ensaios por semana Entendeu Quando já tem uma folga Já é pra tocar Show de bola Gente olha Obrigada a presença De vocês aqui Junto conosco Tá Muito sucesso Um ótimo carnaval Pra vocês Quero ver todo mundo Doando sangue Tá todo mundo aqui Dormido Descansado Não tá Muito obrigado Carol Tá bom Quero agradecer A vocês Pela oportunidade O programa Chega aí Sucesso André Ferrujo Meu empresário Nato Black Produções E gráfica líder Hugo Azevedo Muito obrigado gente Valeu mesmo Pra ele encerrojar Viu É turma Vamos fazer assim A gente vai pro intervalo Mas a gente já vai nesse clima E voltamos já já Tchau 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 Eu tô de cara presa Eu tô de cara Eu tô de cara presa Eu tô de cara